O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O caminhão perdeu os freios ao descer a rua Santos Dumont e acabou atingindo outros seis veículos. Dois deles estavam estacionados. O carro do seu jurandir ficou bastante destruído, mas ele não se feriu. Como eu estava cheio de carro para atravessar a preferência, eu estava com todo mundo parado. Eu parei atrás. Eu olhei pelo espelho e eu vi ele descendo. Eu não tinha o que fazer, não tinha por onde correr. Eu só esperei, eu estava distinto. Eu me segurei com as pernas no volante e esperei a pancada. Como ele bateu, ele veio me trazendo para cá e empurrando todo mundo junto. Mas graças a Deus foi só a batida no carro, eu não me machuquei. Só que é uma coisa que a gente fica apavorada, uma perca que você não queria que acontecesse. Mas graças a Deus comigo está tudo bem. Isso aqui depois da gente vai ver o que faz. Apenas o motorista do carro prata precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital Bom Jesus com ferimentos leves. Sem gravar a entrevista, o motorista do caminhão confirmou que os freios falharam. Para não atingir os pedestres que estavam na calçada, ele teve que continuar na pista e não conseguiu impedir a batida.